Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado Obrigado Eu Não foi tão fácil passar por 300 mil pessoas Eu não trouxe um milhão pra Caxias Mas eu trouxe um milhão E se não é milhão pra eu Estou falando pra vocês Mas é o seguinte Foi um imenso prazer também quando eu sou aqui pra vocês Eu sou pequenininho Desse tamanho e velho Essa galera que toca aí Aramos Pra mim prazer de novo Valeu Vaticão, valeu Constelação Valeu Cat Du É um imenso prazer Eu vou falar o seguinte Hoje 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 tem tanto Big Brother aqui Que tá aparecendo uma festa do Big Brother Só eu aqui de Caxias que fui Numa festa do Big Brother Mas eu fiquei preocupada também Preciso fazer uma festa do Big Brother Lá em Caxias Sabem o que eu fiz? Depois tem a experiência que eu fiz E agora? Quinta-feira Tornece o Big Brother Em Caxias do Sul Mas eu vou falar o que vai ser Quando o Hugo Estava um dia Vai estar Agora! E agora! É daqui Vá, vó, vó, vó Vá, vó! Vá, vó, vó! Vá! Vá! Vá, vó, vó! Vá, vó, vó! Alex Adesina 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 Saga A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL